O acidente foi na madrugada da quinta-feira no centro-sul de dois vizinhos na rua Mário de Barros. O local está em obras e Edilson Xavier Hertel, de 56 anos, conduzia esse Uno quando acabou caindo no Rio Girau Alto. O carro foi encontrado somente após o amanhecer o dia e Edilson já estava sem vida. O corpo dele foi necropsiado no Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão e liberado aos familiares. Edilson é irmão de Dom Edgar Hertel, bispo da Diocese de Palmas Francisco Beltrão. O corpo dele foi velado em Boa Esperança do Iguaçu e sepultado na manhã desta sexta-feira.